Galera, obrigado pelos 200 inscritos aqui no canal do Pedro Miguel Lima Estou extremamente feliz E galera, assista os vídeos que ainda não tem visualizações E galera, comentem nos vídeos que tem comentários abertos Se inscreve no canal de Valsininho E deixe seu like para quem é novo Para que ajude o Pedro Miguel Lima a alcançar mais inscritos Porque o sonho do Pedro Miguel Lima é ter milhões de inscritos E também obrigado por fazer com o Pedro Miguel Lima 2 O meu segundo canal atinge uns 343 inscritos Mais que o Pedro Miguel Lima Então para quem é novo, se inscreve no canal Pedro Miguel Lima E ativa o sininho e deixa seu like no canal Pedro Miguel Lima E no Pedro Miguel Lima 2, mesma coisa que nem o Pedro Miguel Lima E existem mais dois canais Meu e do Riquelme Que é um canal de uma dupla entre eu e meu primo Riquelme Que tem uma playlist com esse vídeo Para ninguém ficar se matando procurando esses vídeos E ó, o nome do canal é Riquelme Pedro O primeiro canal de eu e Riquelme E se você estiver perguntando Pedro, mas cadê os vídeos novos que faz um ano que esse canal não tem mais vídeos É galera, que o celular do Riquelme quebrou Certo? E agora, né, não vai ter mais vídeos Galera, falhou esse canal Mas mesmo assim com o canal falhado Deixa seu like Deixa seu like nesse canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Pois apenas um inscrito Se inscreveu nesse canal Por favor, faz que alcança mais que um Certo? Existe outra playlist Que é A do Vídeos do canal Riquelme e Pedro 2 O segundo canal de eu e Riquelme Mas mudou para a Andresa Chaves E também faz a mesma coisa que nem o Riquelme e Pedro E o Pega Miguel Lima 2 E o Pedro Miguel Lima Que é Dá o like Dá o like Que apenas uma pessoa deu like nesse vídeo Se inscreve no canal É que tá agora a Andresa Chaves Já que mudou Mas Não deixa de ser o nome do canal Já que é do título Que na verdade Que nasci Mas Mas É mesmo assim É Riquelme e Pedro 2 Se inscreve no canal Ativa o sininho E dá o like Esse vídeo Ainda assim Ninguém ainda Dê o like E por favor Dá o like Certo Então galera Obrigado pelos 200 inscritos E obrigado Pelos 346 inscritos Não faça Do que Caia Caia O Alguns inscritos aqui do canal Não faça do que Eu pego Alguns inscritos Tá Continue aumentando o número Até chegar aos milhões De inscritos Mas mesmo assim Tendo milhões Faça que os inscritos Que o número de inscritos Aqui do canal Pemiguel Lima Pemiguel Lima 2 E Campeiro E Campeiro 2 Aumente E galera Eu tenho uma novidade Pra vocês Existe um canal Que ainda não foi lançado Mas em breve Pode lançar Que eu ainda não sei Que 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 dia que irá lançar Vai ser neste ano? Vai ser ano que vem? Vai ser daqui Três anos? Sim Não sabemos Só sabemos No dia que irá lançar É meio que um canal De um dragão Conhecido eu como Treinação Dragão Que é um Que tem Que tem o nome de Manguela E é uma espécie De fúria da noite Aí galera Decidi fazer um canal Com esse dragão Mas já existe alguns Que já criaram Antes de mim Mas eu não importo Muito agora Certo? Mas mesmo assim Eu posso criar Porém eu preciso De um celular Novo Isso que faz Criar um celular novo Fazer algumas coisas E tentar criar uma coisa Uma conta Pra criar o canal Aí lançará o canal E vocês também Têm que se inscrever No canal Ativar o sininho E dar o like Nos vídeos Tá? Ó galera Quatro Mais duas pessoas Duas pessoas assistiram E ainda assim Ninguém deu o like Aqui tá quatro Porque eu tava verificando Comentários Eu coloquei tudo certo Certo? Ó galera O P.M.Guel Lima Evoluiu E o que evoluiu mais Pra mim É a voz A voz É o que menos evoluiu Aqui no canal Tá galera? Já que por que Por que Por que você tá perguntando Pedro? A voz foi o que mais Menos evoluiu Aqui no canal Pois Né Eu não teve muitas vozes O canal começou com O P.M.Guel Lima Começou quando Tinha uns oito anos De idade Certo? Oito anos De idade Certo? Aí minha voz Era assim Ó É galera Mas Eu não sei qual vídeo Que mostra minha voz Um pouco mais Assim Que é uma voz assim Mas eu não sei qual vídeo Que minha voz muda A partir do meio Só sabemos que Nos vídeos de hoje Nos vídeos desse ano A minha voz Já não é mais Como esses vídeos antigos A minha voz Já é diferente Certo? E o canal Já completa Dois anos De idade Graças aos vídeos E vamos ver Se o P.M.Guel Lima 2 Também tem Seus dois Dois anos De existência Porque galera Nenhum momento Representou Alguma dificuldade Que precisa Que precisa Cancelar o canal Mas O canal O canal P.M.Guel Lima Quase foi cancelado Devido a um vídeo De Monster Jam Daquele cachorro Lá que acaba Quebrando Acaba Furando Pneu E Aí acabou Mostrando O celular Da minha mãe Um vídeo Uma mensagem Do youtuber O que ele mandou É que É um vídeo Assim E falou Que Ele falou Que estamos Cancelando O seu canal Porém Essa notícia Não aconteceu O cancelamento Do canal Ainda bem Se não Se não Até hoje Não teria Vídeos Novos E apenas O P.M.Guel Lima 2 Estaria Em funcionamento Bom Isso foi Vídeo Se vocês gostaram Eu tenho mais coisas Para contar Que eu acho Porém Vou contar A pouco Senão o vídeo Vai ficar longo Da comemoração Certo Assista os vídeos Antigos Se você quiser Relembrar algum vídeo Que faz sempre Que já está aqui No canal E também Se inscreve No canal Ativar o sininho E dá o like Nos vídeos E comenta Se o comentário É aberto Se você For novo Aqui do canal Certo E também Faz a mesma coisa Que eu te falei Agora No P.M.Guel Lima 2 Riquelme Pedro E Riquelme Pedro 2 Que está como Andresa Chaves Mas galera Obrigado Até a próxima E tchau Até a próxima Tchau